Não, mas ouve-se? Sim. Ótimo. Vamos começar? Trackman contra Kirby. Os projetos podem deixar o Kirby fora. Bem, aquilo foi bastante cómico. Usar a água para arrastar o Avi para... Eu gostei agora daqueles... Bem, ele apanha o item mesmo no meio do ar. Excelente item play. E cancelou aquela grab. Infelizmente um dos pontos vagos do Pac-Man é a grab dele não ser a mais brilhante. Tem longo range, mas... É muito lenta. Aquele dash attack é bastante enganoso. Aquele footstool que quase soltou. Bom perfect shield. É de prever que ele já estivesse à espera. Outra vez usar a água. Boa. Ai, aquilo cara. Aquelas lingering hitboxes. Sim. Bom spot dodge. Escapou-se completamente. Ainda conseguiu dar punnies com um down throw. Outro bom back air para cancelar a... Aquela o que é? Agora... Não sei... Se... É viable... Up throw... Com aquela... Com aquela plataforma ali. Deve ser... O TJ está a ser... Mas eu não sei que porcentagem podia matar o Pac-Man. Ah... Bem... O Pac-Man não é exatamente o mais leve, mas também é o mais pesado. Eu diria que a partir de... 140 mata. Se for no chão. Na cima com este bocado de rage. Devo dizer que o TJ está a ser muito acido a limpar... A limpar... A limpar as bocas de incêndio. Ah... Ops... Rage quase no máximo. Rage quase no máximo. É, não é? Mas o TJ estava a... E o Pac-Man a tirar a chave. Bastante. Mas o TJ continua a ser bastante acido a remover a boca de incêndio. E até a apanhar ou cancelar as fruta. Uhum. Bom... Manteve-se em shield. Boa. Mas deu roll mesmo para a greve. Infelizmente. Bom, follow up. Rage as strings. Ah, pronto. Bem... Temos a ver muitos APIs que salvam as pessoas de greves e de combos. Aqueles em torquase matou o Avi. Sim. Da pouca de incêndio. Ah... Bem... Nunca se viu isto. Eu nunca vi, pelo menos. Estes permitiu-se ao On-Point mesmo. Pronto, dá. Eu acho que o Kirby aguenta-se bem com projetos. Os projetos do Pac-Man. Sim. A não ser... Este Kirby, pelo menos. Ele lá dá bons perfeitos. E eles... Talvez... Não sei quanto há a chave. É, é muito rápida. Muito rápido. Um projeto é muito rápido. Quer dizer, com alguém com... Tem um espaço decente. Agora estou... Tem um espaço decente. Sim, consegue. Se calhar assim. Ah! Que efeito de vento! Que efeito de vento! Efeito de vento! Caixa de vento! Caixa de vento! Caixa de vento! É... É... Uma caixa de pendora, porque nunca sabemos o que é que ele vai fazer! É... Gostava de me perguntar porquê que o TJ não tenta copiar a habilidade do Pacman. Ele poderia usar os projetos para si mesmo. Sim. Sim, por acaso. Acho que ele não usa muito um jogo como estratégia. Ele fez isso com o Roro, há tipo... Tons de matches a gol. Sim, mas pronto. O Roro a usar o Pikachu certo? Ou o Chico? E vai ser o fim. Um clássico? Um Kirby? Num stage de Kirby? A matar de uma maneira clássica de Kirby. Senhoras e senhores, um autentico Kirby. Alto Kirby. Alfarad, vai para o lado. Tens aqui um novo Alto Kirby 101. Só que isso é Z. Perfeito. Para o outro lado. Veja! Boa atenção! Vamos! A Smash Ville, vamos! Vamos a ver quem vai ser Smashed! Tens aqui com os follow ups de Down Ayr. Uptilt, só up tilts com o fastfaller, que é só um pesadelo. O Fox é um pesadelo, obviamente. Não há muito que o Fox possa ser pesadelo. E acabou o string com o forwarder, muito bem. Bom pivot grab. E tem imensas oportunidades para dar strings a Fox e deixá-lo em vantagem alta. E até matá-lo, porque ele não só é fastfaller, como também não é mais pesado. Não estou a falar aqui de um, por exemplo, de um Ganondorf. Aquele up air acabaste de selar a stock, contendo a rede que o Fox já tem. Uptilt para up air é um bom combo, é confiável. É um excelente combo para estas porcentagens. Aquele up smash quase acertou. Se aumenta... Como é que é? Porcentagens altas do dia pode matar. O TJ parece gostar muito de usar o down throw. Por que será? Será por causa do stage control? Do repositioning? Pode ser isso. Ou se calhar... Aquele forwarder é quase matar por cima. Ele varia o forward throw em early percentages e o... E o up air a matar. Ok. E o down throw as descens e assim... Sim. Deve ser para... Algo... Ele podia fazer tipo up throws também. Ai! Aquilo era... Não se porque é que... O TJ... Uma coisa que o TJ podia fazer é que ele podia começar a ir off stage mais quando... Quando o Fox também vai off stage. Fazer edge guards! Fazer edge guards! Fazer edge guards! Sim. E o up air que estou a matar? Me matou no chão ainda por cima. É 140% já a mata. Portanto... Até porque o Kirby já tinha alguma rage residual. Sim sim sim. Será que... O que aconteceu? O que aconteceu? O Kirby, vamos lá? Ele pouvait ter sidoən E aí está a ganhar 2-0, mas se eu ganhei isto vai para outro... Outra vez com os uptills. E ainda o girou, 30%. Boa, 30%, sim. Impressionante. Boa, boa. Não houve tech, portanto aproveitou. Falling Fair para a Probsmash foi muito bom. Aproveita-se do momento de surpresa por apanhar a falta de techs. Boa, boa, boa. Boa, boa. Excelente. O AWI neste momento, está numa de ser muito, de se deixar perder, quase. Mas depois dar a reviravolta. Vamos ver se isto é outra, quase reviravolta, ou se é mesmo uma reviravolta. O AWI só tem feito reviravolta. Ou quase? Quase, sempre. A Q foi perto? A Falling Downer para a greve. Mantê-lo fora. Ah, não... Não, não queria fazer Ledger Trump, mas... Fez um bocadinho fora... Ok, outra vez. Mal timing. Será? Ele apanha... Ele apanha o Fox e... Não, não o mata. Não sei se ele apanha ou tem algum move como a Hitbox que dura algum tempo. O Downer, talvez. O Nair... Não dura muito tempo, mas... É para apanhar com os 2 frames. Ah, boa! Downer para a Down Smash. Também é fixe. Boa maneira de segurar uma Stock. Bem, tivemos aqui um bocadinho de Choke. Ele teve o Down Pro, mas não fez nada com isso. Exatamente. Basta o Águia apanhá-lo com um Up Smash, como fez agora... Ah, aquele Nair... O Nair... Sour Nair! Acho que ele ficou... Acho que ele ficou naquela animação de Untackable. Ficou... Não, isso só acontece se for de uma... Se queres uma plataforma. Se escurras uma plataforma é que isso acontece. Não, plataforma... Não, pode ser no chão também. Capaz. Eu acho... Eu acho que ele tinha... Ele ficou naquela animação de... Acho... Acho... O que eu acho foi que não houve Tech. Talvez... É por causa disso talvez não tenha... TJ respondeu outra vez com o Duck Hunt. Em esperanças... Se faz isso não podes fazer Tech. Não, não... TJ outra vez com esperanças de... Up Tiltes... Abro jogo com Up Tiltes... Há algum jogo sem Up Tiltes? Acho que não. Não... Não, eu disse não. Não, estou a dizer... Há algum jogo sem? Acho que não. Up Tiltes são muito cruciais ao gameplay do Kirby, aparentemente. É uma... É uma... É uma propriedade que muitos Up Tiltes partilham neste jogo. Uma coisa que eu reparo. Vários Up Tiltes partilham a propriedade de serem... Bons... Darem bons Strings de High Percentage. O AVI fez Double Jab para tentar cançar para uma Grab, mas o Kirby só conseguiu exaltar. Quando é que vamos ver um up-air ali? Outra vez ele está a fazer muitos air-dots. Gosto como ele fez agora a down-b para escapar e não fazer air-dots pelo. A gente ia sair de baixo? Não, talvez. Rip-lose. Basicamente. Down-smash. Down-smash. Down? Não, up. Não, foi up. Agora também foi up. Foi, foi, foi. Enganei-me. O primeiro hit down-air é into down-tilt. Se fosse um trip, o T-Jaggers ia fazer alguma coisa. Má escolha. E o down-smash não está por cima. Não, aquilo foi um down-smash. Sim, aquilo foi um down-smash. Foi um down-smash. Foi um down-smash. Um up-tilt, não tem um down-smash. E um down-air, quase, um down-air completo. Into up-tilt. Um up-tilt. Um... Um down-smash. Um down-smash. Um down-smash. Um down-tilt. ... constantemente. Será que... ... só havia apanhar a uma altura razoável com o a pé, o Caroyor? Ok, ultima stocks. Sim, já passou mais fácil. Já está em extreme situações. Ele está com um bom aumento de rage, portanto... Bom timing, se fosse um bocadinho mais cedo... Alguns APs? Estou a ver, ele está a usar o AP para que o... ... para que o Abivor de Chase... ... para ele apanhar lowframes debaixo da árvore... ... para que ele não o possa apanhar. E depois ter aquele... ... lugarzinho... ... onde ele possa estar... ... para fazer o upthrow na árvore. Gostei muito disso. E o Becker era celular a stock. Dois a dois. E mais uma vez... ... vamos para o ultimo a match do set. TJ com o Capitão Falcon? O que? Um... Um... Nós já vimos esses match up antes? Ah... Sim... ... com o... Big Lord contra o Abivor. Com o Big Lord contra o Abivor. Boa, bom... ... bom... ... ir ali ao dodge dele. Quase... Ah... ... ai ai... ... aquilo foi perto. Muito perto. Quase... 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 ... ai... ... para fora. Exato. Bom... O Raptor Boost está... Foxfire, Raptor Boost... ... mas aqui fica muito fogo. É muito... ... muito... ... muito fogo. Esta match está muito lit. Está muito... ... muito lit. Ligado. Está bastante incendiado. Estou com uma madeira neste momento? Estou com uma madeira neste momento? Ah, boa! Apanhou-lhe um salto! Apanhou ali no jump foi... ... foi excelente. Mesmo no... ... mesmo no pique do short hop. Yep. Agora vemos aqui a... ... a pressão... ... que o TJ... ... está a fazer... ... bastante melhor do que quando estava com o... ... o Kirby. Ao que parece... ... ele aguenta melhor do que o Fox... ... oooooh... ... e ao fim... ... e ao fim... ... e ao fim... ... e TJ passa... ... às semifinais... ... de Losers... ... com um... ... com um Down Airbares... ... bastante acertado... ... e eu... ... fazer uma pausazinha... ... sim senhor? Yep.